É para comemorar, nação! O Cruzeiro é campeão pela segunda vez consecutiva do Campeonato Mineiro Sub-20. O jogo de volta, o Cruzeiro conseguiu a vitória por 1x0 e nas penalidades brilhou a estrela de Otávio. Goleiro do Cruzeiro pegou dois pênaltis importantíssimos. Durante o jogo, outros jogadores se destacaram, como por exemplo, o Fernando, atacante que balançou as redes, o Juan Santos, que fez uma partida muito segura na defesa e completou a sua última penalidade com uma cavadinha. Infelizmente, família, poderíamos estar agora comemorando, mas não, porque domingo agora tem outra batalha importantíssima para a torcida do Cruzeiro. No domingo, no Mineirão, o Cruzeiro deve ter cerca de 15 mil torcedores para apoiar o nosso Sub-20 na final da Copa do Brasil. Isso mesmo, iremos enfrentar o Grêmio, partida importantíssima. E aí, a gente vê as nossas categorias de base brilhando, a gente vê os nossos jogadores crescendo e chamando a atenção de equipes de fora. E a pergunta que é feita para a comissão técnica do Cruzeiro é que? Quando é que estes jogadores vão começar a serem utilizados? E foi exatamente esta pergunta que foi feita ao Zé Ricardo após o título do Cruzeiro no Campeonato Mineiro Sub-20. E o Zé Ricardo contou os planos para a utilização destes garotos na equipe principal do Cruzeiro. Até mesmo para a temporada de 2023. Escutem as palavras do Zé Ricardo, só que antes, deixem aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. A gente tem agora, finalizando a temporada do Sub-20, naturalmente, a gente sabe que a janela do profissional já está fechada. Alguns desses meninos provavelmente vão estar aí nessa reta final treinando com a gente, de forma mais efetiva, diariamente, e com isso a gente poder observar mais próximo e qual vai ser o desenvolvimento deles na categoria profissional, o que é diferente. É o momento que eles precisam se adaptar, é o momento que eles precisam entender toda a grandeza que é jogar e representar o profissional do clube, que eu, como trabalhei muito tempo na base, sei que há uma diferença. Existem armadilhas também, que essa transição às vezes coloca à frente, mas você pode ter certeza que essa semana mesmo nós já tivemos reuniões com esse tema e provavelmente a gente vai ter alguns atletas aí dessa categoria trabalhando com a gente no dia a dia. Se vão estar nas próximas relações, se vão jogar, vai depender de muitos aspectos, principalmente da maneira como eles vão encarar isso e vão aproveitar as oportunidades. Agora prestem atenção, família. Eu vou colocar na tela para vocês as palavras do Hugão, representante do Cruzeiro no programa Alterose Sport. Ele também fez críticas à não utilização das categorias de base na equipe principal. Pouquíssimos jogadores recebem essas oportunidades. E eu vou falar uma coisa para vocês. O Fernando poderia entregar muito mais do que o Gilberto entregou nesta temporada. O Juan Santos, se tivesse realmente oportunidades na equipe principal, poderia estar brigando por titularidade no Cruzeiro. Já é um cara com um amadurecimento muito bacana, é um cara que tem um porte físico excelente, então seria um cara que poderia ser utilizado pelo Cruzeiro. Na base tem muitos garotos bons, só que a diferença é que os outros times costumam valorizar esses garotos. Quando chega a primeira proposta, eles não liberam um cara assim de cara, como aconteceu, por exemplo, com o Giovanni Jesus, que foi vendido por apenas 8 milhões de reais. Com o Thiago, que foi vendido na época por 3 milhões de reais. Claro que tinha metas no contrato, mas a venda inicial foi no valor de 3 milhões de reais. Então a cobrança é que o Cruzeiro valorize mais as categorias de base. E eu vou colocar agora na tela para vocês a cobrança e também os elogios feitos pelo Hugão no programa Alterose Sport. E o legal, porque esse processo é um processo pedagógico para essa garotada aí que está chegando agora. Mérito total do Seabra que colocou esses meninos para jogar com atitude, com atitude. Não se intimidou. E foi um campeonato muito difícil, muito difícil mesmo, superando as expectativas de quem não acreditava nos meninos. E ó, o último pênalti do Juan Santos com requintes de crueldade, Leopoldo Esquerdo. Se for mostrar no programa, se for mostrar no programa, tem que tirar as crianças da sala, tem que passar depois de 10 horas da noite de tão indecente que foi. Otávio, um goleiraço que a gente quer ver debaixo das traves do Cruzeiro também. Vitinho, Monstro, Fernando Centroavante, fera demais. E a informação que chega é que esses garotos agora, eles entram de férias, mas depois eles serão usados também no profissional do Cruzeiro. E tem que ser usado sem dúvida nenhuma. Queremos que esses meninos vissem a camisa do Cruzeiro. E gente, lembrando que domingo tem uma grande final também, que é a Copa do Brasil, que o Cruzeiro já faturou também. Tem outras oportunidades contra um grande time copeiro. Vamos pro Mineral apoiar esses meninos aí. Aliás, já pode jogar 27 se a gente estiver pronta. E pra encerrar a família, eu vou colocar rapidinho aqui pra vocês, aquele desabafo, aquele momento torcedor do D'Alessandro. Que tem sim a possibilidade de deixar o Cruzeiro voltar para trabalhar no Internacional na temporada que vem. Mas, por enquanto, o D'Alessandro continua vivendo o Cruzeiro. E eu vou colocar aqui do lado pra vocês, um rápido desabafozinho do D'Alessandro na sua comemoração na partida de ontem. Olha só como o D'Alessandro estava. Agora, família, encerro por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei. E também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Fui!